Muito bem, vamos continuar falando aqui sobre a eleição em Fortaleza? É o seguinte, em meio a essa divisão de apoios do PDT em Fortaleza, André Figueiredo, deputado federal e presidente nacional interino do partido, gravou nesta segunda-feira um vídeo declarando seu apoio a Evandro Leitão, do PT. Você está vendo aí as imagens desse vídeo. A gente não pode botar o áudio por uma questão de direito autoral, de músicas do YouTube, mas o fato é que, enquanto Figueiredo e demais deputados federais do PDT estão se manifestando pró-Evandro, outros membros importantes do partido, especialmente em nível municipal e estadual, estão indo em sentido contrário e apoiando André Fernandes, candidato da direita e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.